Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar algumas considerações relacionando a utilização do vaporizador em diferentes altitudes. A utilização de vaporizadores em anestesia pressupõe o conhecimento de alguns conceitos importantes. Por exemplo, o conceito de concentração, que nos diz sobre a quantidade de uma determinada substância em solução em um determinado líquido. Portanto, é uma unidade de concentração. Isso é expresso em unidades como, por exemplo, miligrama por decilitro, miligrama por ml, ou em porcentagem de volume, por exemplo. A pressão parcial já é relacionada à quantidade de uma substância, principalmente o vapor ou gás, em uma solução, em uma mistura de gases no ar, por exemplo. E isso é manifesto através de uma unidade de pressão, como por exemplo, quilo pascal ou milímetro de mercúrio, por exemplo. Portanto, a pressão parcial, que segundo a lei de Dalton, é importante na formação da pressão total de uma mistura de gases, ela expressa, então, como a pressão fracional daquele gás naquela mistura onde ele se encontra. Duas leis importantes devem ser conhecidas relacionadas a esse assunto. A lei de Dalton, que diz que a soma das pressões parciais de cada gás é igual à pressão total da mistura onde ele se encontra. E a lei de Henry, que diz que a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é proporcional à pressão parcial do gás acima da superfície desse líquido. No entendimento da pressão parcial dos gases, é importante também o conhecimento da definição e da interpretação da pressão de vapor. A pressão de vapor é uma pressão que é exercida pelas moléculas de um determinado líquido que se vaporizou e quando num recipiente fechado, esse líquido vai se vaporizando e as moléculas vão saindo do líquido e voltando e as moléculas que saem do líquido e se vaporizam, elas fazem isso porque elas ganham energia e essa energia que se transforma em energia cinética faz com que essas moléculas fiquem se chocando contra as paredes do vaso, do recipiente. Essa movimentação então, com esse choque na parede interna do recipiente, é devido a uma pressão gerada por essa energia cinética e isso é chamado de pressão de vapor. Cada agente anestésico tem a sua própria característica de energia e assim a sua própria pressão de vapor. Essa pressão de vapor, ela é relacionada, ela é capaz de interferir de maneira direta na pressão parcial desses gases e ela tem uma relação inversa com a pressão, com o ponto de ebulição das substâncias. É possível ver nesse diapositivo a demonstração da pressão de vapor de vários agentes anestésicos utilizados na atualidade com exceção do alotano e do enflurano, que são praticamente agentes de importância histórica, mas hoje em dia praticamente não utilizados, mas o ponto é a pressão de vapor de cada um deles. Quanto menor a pressão de vapor, menos facilidade esse agente anestésico tem de vaporização e de ser eliminado na forma de vapor. A pressão de vapor é baixa, então aquelas moléculas, elas chocam de maneira menos intensa na parede do recipiente e retornam com mais facilidade à sua fase líquida. A confecção dos vaporizadores leva em consideração a pressão de vapor do agente anestésico, de forma que é importante que não se coloque um determinado agente anestésico no vaporizador que foi construído para a utilização com o outro. Isso pode gerar conflitos, tanto com liberação de agente anestésico com a concentração muito acima ou muito abaixo daquela esperada para o agente anestésico adequado para aquele aparelho. E essa pressão de vapor tem uma relação inversa com o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Quanto maior o ponto de ebulição, ou seja, quanto maior a temperatura necessária para esse líquido de anestesia se transformar em vapor, menor é a pressão de vapor. E assim é mais difícil a vaporização desse agente anestésico. Por exemplo, temos aqui os exemplos extremos, que são o selo-flurano, que tem um ponto de ebulição de 58 graus Celsius e tem uma pressão de vapor de 157 milímetros de mercúrio. Ele é um pouco mais difícil de vaporizar e gera uma pressão de vapor menor. Enquanto isso, o óxido nitroso, que diferente de todos os outros acima, nessa tabela demonstrada nesse diapositivo, é o único gás da solução. Os outros agentes são agentes voláteis, mas são vapores anestésicos. Por que a diferença? A diferença é que o óxido nitroso se encontra em estado gasoso em condições normais de temperatura e pressão. Ele só se torna líquido sob altas pressões. O ponto de ebulição extremamente baixo, de 88 graus Celsius negativos, faz com que ele praticamente seja impossível de se encontrar na forma líquida na natureza. E por ter um ponto de ebulição tão baixo, a sua pressão de vapor é extremamente elevada, cerca de 38.770 milímetros de mercúrio. Então, essas definições são importantes para o entendimento da diferença de vaporizadores, porque você não pode colocar um agente no vaporizador do outro. Lembrar sempre que os agentes alogenados utilizados na atualidade, como o servoflurano e o isoflurano, eles são utilizados em vaporizador do tipo de bypass variável. É um sistema em que você manipulando o dial do controle do vaporizador, ele faz com que haja um aumento ou diminuição da fração do fluxo que chega no vaporizador. A parte que vai para a câmara de vaporização vai aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade da concentração que está sendo preparada na programação do aparelho. Esses aparelhos do servoflurano e do isoflurano, eles são termocompensados. A mudança de temperatura, ou seja, o aumento da temperatura favorece a vaporização. E esses aparelhos, então, possuem um sistema que faz com que haja uma compensação dessa mudança de temperatura para que ele continue mantendo a mesma concentração de liberação programada pelo operador. Além disso, os vaporizadores do servoflurano e do isoflurano têm um mecanismo de compensação também para diferentes altitudes. Quando você está utilizando o vaporizador em altitudes muito elevadas, onde a pressão atmosférica é bastante baixa, se você mantém a concentração de agente anestésico na mistura ser liberada, essa concentração vai ser uma concentração sobre uma pressão atmosférica mais reduzida pelo aumento da altitude. Isso vai gerar uma pressão parcial mais baixa do agente anestésico. E é a pressão parcial que é o fator importante para gerar anestesia no paciente. Portanto, esses aparelhos que são calibrados a nível do mar, eles possuem um mecanismo de compensação. Então, se você utilizar em altitudes elevadas, 5, 8 mil metros, eles vão manter a mesma pressão parcial. E para isso, eles têm que automaticamente aumentar a concentração de liberação, mesmo que você não mude a programação do vaporizador. O vaporizador do desflorano, ele não possui esse mecanismo de compensação da mudança de altitude. Então, se você não aumentar a concentração a ser liberada, ele vai manter aquela mesma concentração programada, que seria a concentração a ser liberada a nível do mar. Só que a nível do mar, ele vai manter uma concentração de 6% vezes 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica a nível do mar. E em altitudes mais elevadas, a pressão barométrica, ela se reduz. Então, os 6% vão ser 6% de uma pressão atmosférica bem mais baixa, gerando uma pressão parcial também mais baixa. Esse diapositivo traz um exemplo esquemático do funcionamento de um vaporizador do tipo de bypass variável. Nesse exemplo, utilizamos a explicação utilizando o isoflurano. Na primeira linha do diapositivo, são demonstradas as parcelas de pressões parciais de 3 gases. E como diz a lei de Dalton, a soma das pressões parciais de cada um dos gases componentes de uma mistura vai gerar uma pressão parcial total, uma pressão total, que no caso aqui, a nível do mar, é a pressão atmosférica. Portanto, a nível do mar, a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio é formada pela associação no ambiente de pressões parciais de oxigênio, de nitrogênio principalmente, de CO2 em pequenas parcelas e outros gases que compõem o ar ambiente. Numa mistura de isoflurano com oxigênio e nitrogênio, a nível do mar, a gente vai saber qual a proporção de participação do isoflurano nessa mistura, dividindo a pressão de vapor do isoflurano pela pressão total da mistura dos gases. Então, a pressão de vapor do isoflurano, 238, dividido por 760, que é a pressão atmosférica, isso pode gerar uma concentração de até 31%, isso a 20 graus Celsius. É sabido que essa vaporização é facilitada com o aumento da temperatura, isso pode gerar concentrações diferentes, dependendo da temperatura em que o líquido se encontra. Então, a pressão parcial do isoflurano na mistura que compõe a nível do mar, pode ter uma concentração de até 31%. Isso é importante no conhecimento do funcionamento do vaporizador de bypass variável, onde o fluxo de gases frescos que entra no aparelho é dividido em dois fluxos secundários, um que segue pelo fluxo diluidor e um que caminha para a câmara de vaporização. O fluxo que caminha para a câmara de vaporização vai se misturar ao vapor do anestésico que se encontra ali e vai gerar uma determinada concentração que pode chegar até 31%, uma concentração bastante elevada para uso clínico. Porém, essa mistura que se formou ali dos gases frescos com alta concentração de isoflurano segue e se reúne novamente com o fluxo diluidor, gerando a concentração final que vai ser administrada ao paciente. A concentração final, então, é determinada pela proporção do fluxo dos gases frescos que é desviada para a câmara de vaporização. Isso é controlado pelo operador que programa o vaporizador no seu dial para a concentração desejada. Existe um mecanismo de termocompensação que, no exemplo aqui, é representado por uma placa bimetálica que, em situações onde a temperatura se eleva, ela reduz a proporção do fluxo de gases frescos que é direcionada para a câmara de vaporização, já que com o aumento da temperatura, essa vaporização fica mais facilitada. Então, há uma redução da proporção de gases frescos que vai se misturar aos vapores anestésicos, fazendo com que haja uma proteção à manutenção da concentração desejada e programada no vaporizador. Em situações de temperaturas inferiores, há uma movimentação dessa placa bimetálica, permitindo um maior fluxo de gases frescos a ser direcionado para a câmara de vaporização e, assim, há uma maior facilitação do carreamento das moléculas em forma de vapor do isoflurano, que vai, então, ser posteriormente adicionada ao fluxo diluidor para gerar a concentração final. Essa concentração, então, é mantida independente da temperatura devido a esse mecanismo de termocompensação. Lembrar que esses vaporizadores do isoflurano e do cervoflurano também têm um mecanismo de compensação para mudança de altitude, onde, em altitudes elevadas, ele automaticamente aumenta a concentração, mesmo sem ser manipulado o dial do vaporizador, para que ele mantenha a mesma pressão parcial a ser oferecida ao paciente, da mesma forma que seria a pressão parcial a nível do mar, onde ele é programado, onde ele é calibrado. Portanto, são vaporizadores calibrados ao nível do mar e que, segundo a atuação do operador, ele vai manter uma concentração a nível do mar, mas em altitudes mais elevadas, essa concentração vai ser elevada para manter a mesma pressão parcial de gás anestésico, que, em última análise, é o que importa na condução da anestesia. Aqui, uma mistura de informações, as três primeiras linhas relacionadas à pressão parcial gerada pela concentração programada no vaporizador, o cervoflurano, se eu preparo uma concentração de 2%, ele vai gerar uma pressão parcial de cervoflurano, que é igual a 2% da pressão total ou pressão atmosférica, gerando uma pressão parcial de 15,2 milímetros de mercúrio. O isoflurano, se eu administro a CAM que é próxima a 1,2 ou 1,2%, eu vou gerar uma pressão parcial que vai ser igual a 1,2% da pressão atmosférica, uma pressão parcial de 9,1 milímetros de mercúrio. E o cervoflurano, também, que tem uma CAM entre 6 e 7, se eu estou administrando 6%, a pressão parcial gerada com isso vai ser de 45,6 milímetros de mercúrio, se eu estiver administrando o cervoflurano a nível do mar. Em altitudes mais elevadas, os vaporizadores de cervoflurano cervoflurano, com bypass variável, vão compensar, aumentando a concentração automaticamente, e esse aumento de concentração busca manter a pressão parcial oferecida ao paciente. O cervoflurano, ele vai manter, ele não tem esse mecanismo de compensação para altitudes elevadas, então há a necessidade de se aumentar a concentração de oferta para que se mantenha a pressão parcial ideal para aquele paciente. As três linhas posteriores são mais relacionadas à pressão de vapor. A pressão de vapor, ela aumenta com a temperatura, como foi dito anteriormente, à medida que a temperatura aumenta, a energia oferecida ao líquido favorece a formação de vapor, vapor, então a cinética de movimentação das partículas vaporizadas aumenta então a pressão de vapor. E a pressão de vapor não aumenta, não varia com o volume de líquido contido no recipiente. Desde que exista algum volume ali dentro, a quantidade de vaporização vai ser tal que vai manter aquela pressão de vapor. Essa informação também é importante em relação ao controle de consumo do óxido nitroso. O óxido nitroso, diferente do oxigênio, ele é mantido em alta pressão no cilindro azul, onde o consumo vai fazer com que haja a remoção da quantidade de vapor que vai sendo formada automaticamente pela vaporização do líquido remanescente. Esse líquido remanescente, ele garante a manutenção daquela temperatura, ele garante a manutenção daquela pressão no interior do cilindro, independente da quantidade de líquido remanescente. Portanto, se o cilindro está cheio ou está quase vazio, a pressão vai ser a mesma no seu interior e não adianta ficar olhando o manômetro, porque ele não vai mudar praticamente a pressão demonstrada ali. Se você quiser saber se está sendo muito consumido ou pouco consumido, tem que fazer a pesagem do cilindro e a alteração da pesagem que vai mostrar se tem muito ou pouco óxido nitroso ali dentro. A pressão demonstrada no manômetro, ela é mantida enquanto tiver líquido de óxido nitroso e, de repente, quando acabar aquele conteúdo líquido, a temperatura, perdão, a pressão do cilindro cai abruptamente. Então, é muito comum em hospitais onde quem faz a manutenção e a troca desses cilindros, se não for bem orientada a pessoa, ela só vai trocar o cilindro quando achar que acabou o seu conteúdo. E ele só vai achar que acabou quando acabar de repente. Então, não adianta ficar olhando todo dia, toda hora ali no manômetro. Se quiser saber se já é para trocar, tem que pesar. Ou então deixar mais de um cilindro no sistema para que haja mecanismo de troca automático quando o cilindro esvaziar e a pressão cair definitiva. Isso é diferente do cilindro de oxigênio. O cilindro de oxigênio mantém um conteúdo de gás de oxigênio sob pressão e essa pressão interna do cilindro, ela vai caindo à medida que o seu oxigênio é consumido. Então, não precisa pesar. O manômetro está mostrando se tem muito ou pouco oxigênio ali dentro. E a pressão de vapor também não se altera com a mudança da pressão atmosférica, já que essa pressão de vapor ela é uma característica intrínseca. O valor da pressão de vapor é a característica intrínseca de cada agente anestésico. Cada um tem a sua característica. Esse é um tipo de vaporizador que praticamente não é mais utilizado, chamado vaporizador universal tipo de borbulha onde há entrada de fluxo de gases frescos e esse fluxo vai ser dividido em dois ambientes, um que vai direto para o paciente e ao se manipular, aquele botão ali em cima, botão redondo maior, esse aparelho faz uma divisão do fluxo de gases frescos, uma parte dele indo para a câmara de vaporização, mas de uma maneira bastante insensível. Não tem como saber a concentração gerada, apenas o olhar clínico do borbulhamento e a comparação com a interpretação da resposta clínica para saber se precisa abrir ou fechar mais esse vaporizador. O borbulhamento é bastante inespecífico e isso vai fazer com que haja uma geração então de uma pressão parcial também desconhecida. Ele não é mais utilizado praticamente, mas se o anestesiologista se deparar com esse aparelho é importante que se entenda esse mecanismo dele e que em altitudes mais elevadas provavelmente o borbulhamento vai ter que ser aumentado, já que a pressão atmosférica é mais inferior em elevadas altitudes e assim a pressão parcial vai ser reduzida de acordo com o aumento da altitude. Esse vaporizador então, ele deve ser utilizado com muito cuidado, já que não há muita especificação em relação ao que você está oferecendo para o paciente. Lembrar sempre que essas altitudes elevadas, vamos supor a 1.800 metros de altura, a pressão atmosférica atinge valores em torno de 600 milímetros de mercúrio, o que vai fazer com que haja uma redução da capacidade de mistura de vapor de anestésico e então há uma necessidade de um maior borbulhamento. Aqui é a representação dos diversos vaporizadores calibrados e específicos, cada um para o agente anestésico específico para ele. Se eu fornecer, por exemplo, o ceboflurano a 2% a nível do mar, multiplicando 2% pela pressão atmosférica, eu vou estar dando uma pressão parcial de 15,2 milímetros de mercúrio, como foi visto anteriormente. Essa é a pressão parcial desejada para se conseguir anestesia em 50% dos pacientes, já que a can do ceboflurano gira em torno de 2% a 3%. Então, a nível do mar, eu estou dando 2% e estou gerando uma pressão parcial adequada. Mas, por exemplo, 1.800 metros de altitude, a pressão atmosférica é em torno de 612 milímetros de mercúrio. E se eu estiver dando 2% ainda, se o vaporizador não calibrar, não se preparar para resolver isso, ao invés de dar 15,2 milímetros de mercúrio, eu vou dar 2% de 612, que vai dar algo em torno de 12,24 milímetros de mercúrio. Uma pressão parcial inferior àquela de 15. O que o vaporizador faz? Ele aumenta a concentração para garantir a manutenção daquela pressão parcial de 15,2 milímetros de mercúrio. Isso é o que acontece com os vaporizadores de bypass variável, não acontece com o vaporizador do dexoflurano. E para eu saber qual a porcentagem de ceboflurano que eu vou estar oferecendo ao paciente para manter essa pressão parcial, é simples, como foi dito anteriormente, é só dividir a pressão parcial desejada pela pressão total, que vai gerar uma concentração de 2,5%, como está representado nesse diapositivo. Então, isso aí é só para entender o que acontece. Se eu mantiver o vaporizador na concentração que eu utilizaria a nível do mar, eu posso manter a mesma concentração no dial que o aparelho, sendo calibrado a nível do mar, ele vai garantir a pressão parcial na administração ao paciente, aumentando essa concentração de maneira automática. Por outro lado, se eu estiver utilizando o dexoflurano, o vaporizador que não tem esse mecanismo de compensação de altitude, e se eu estiver dando, por exemplo, 5% de concentração vezes 760 ao nível do mar, eu vou estar gerando uma pressão parcial de 38 milímetros de mercúrio. a 1.800 metros de altitude, esses mesmos 5% vão gerar uma pressão parcial de 30,6 milímetros de mercúrio. Portanto, é importante que eu aumente a concentração do vaporizador no seloflurano de maneira ativa, porque ele não vai alterar isso aí de maneira automática. Ele não vai alterar a pressão parcial, vai manter a mesma concentração de oferta, só que numa atmosfera com uma pressão menor, isso vai gerar automaticamente uma pressão parcial inferior, podendo causar uma anestesia insuficiente. Então, eu tenho que aumentar essa pressão até eu obter a resposta clínica do paciente. Terminamos aqui as considerações sobre vaporizadores e mudança de altitude. Espero que tenham gostado do conteúdo, muito obrigado. Se gostaram, por favor, deem o like e compartilhem. Um abraço.